Olha a chuva, três dias de chuva, chovendo dia, noite, dia, noite, dia, noite. Olha o que aconteceu com o Japão. Casas e mais casas, pontes e mais pontes, destruída. E aí é, deixa eu ver se é aí, cidade de Atame, cidade de Atame. Teve muitos lugares que foram destruídos. Aí que é Atame, cidade de Atame. E três dias, três noites chovendo direto, direto, direto. Tem gente que está embaixo das casas, não acharam ainda, vai ser difícil. Olha que barbaridade que está acontecendo, olha. Desceu tudo, as casas caindo, olha o cara correndo ali. Não sei se dá tempo dele correr. As casas vindo abaixo, igual quando teve tsunami. Tsunami, é uma barbaridade. Jesus, só Deus na causa. Aí, olha, não sei se ele conseguiu. 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 Não, mas está muito perto, não vai conseguir. Meu Deus. Esse carro aí vai ser arrastado também. Essa cidade aí, cidade de Atame. Olha só, gente, olha, tem uma pessoa ali, olha. Nossa senhora. Que barbaridade. E três dias, três noites de chuva no Japão. Não para. A highway está parada. Tem cidade turística parada. Não pode passar porque desceu, né? Barreira, né? Porque aqui tem muitos morros, né? Então, as barreiras desceram. Ainda bem que aqui se constrói rápido, né? Mas o trabalho dos bombeiros, do pessoal do exército, é que estão ajudando, né? Para ver se encontra corpos aí. Porque provavelmente tem, né? Mas é complicado, viu, gente? É complicado. Quer dizer, você mora num país seguro, mas você nunca sabe quando vai acontecer um terremoto, um tsunami ou quando vai chover e vai acabar com tudo isso aí, olha. Quer dizer, então, é complicado, né? Aí é a Tami, ó, onde tem esse prédio aí. Olha como desce a água com barro, desbarrancou, né? Então, tem muitos lugares aqui no Japão. Ponte que caiu numa cidade vizinha aqui que eu moro. A ponte, né, também caiu, desabou. Só que não deu para ir lá, né? Então, fazer o quê, né? Então, é complicado. Três dias de chuva, dia, noite, dia, noite. E não conseguiu segurar muitas casas, se foi. Muitas pessoas também. Graças a Deus, onde eu moro é alto, então não tem perigo. Abraço a todos. Obrigado por ver o vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.